Relembrar a história, viver o presente e pensar no futuro. Quando falamos em exercício de evolução, claro, falamos dos museus que retratam as histórias do nosso povo. E por isso, merecem a nossa valorização. E é nesse ritmo de conscientização que acontece a Semana Nacional do Museu, que neste ano traz como tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Essa é a 21ª edição que acontece nos museus brasileiros. É uma ação, é uma atividade que é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com os museus brasileiros. E o Museu do Piauí vem participando desde o início. Essa semana, ela tem o objetivo de dar mais visibilidade aos museus, às casas de memória. O evento conta com oficinas, rodas de conversas, ações educativas e palestras, que buscam aumentar o envolvimento da comunidade com o museu e incentivar a realização de atividades culturais. A programação conta ainda com a exposição coletiva Recortes do Futuro. Ao todo, são 30 obras de artistas piauienses, que faz a gente viajar pelos traços, recortes e histórias do nosso povo. Essa exposição, ela tenta dialogar com a 21ª exposição, né, que está acontecendo aí em todo o Brasil. Essa exposição, ela é feita à base da colagem. Dentro da exposição, a gente trabalha a colagem analógica, a colagem digital, o texto e a multiplicidade, né, do que a colagem pode ser trabalhada em diversos materiais. A gente tenta pensar aí essa sustentabilidade, esse bem-estar, mas também a partir de um bem viver. E quando a gente traz Recortes do Futuro, a gente tenta dialogar, trazer outras narrativas que para a gente pensar um futuro, a gente precisa trabalhar o agora, né. A programação é gratuita e segue até sábado, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Legenda Adriana Zanotto